Graça e paz, meu amigo e minha amiga, você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o ladrão que zombou de Jesus na cruz. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo deste vídeo e se inscreva. Jesus Cristo morreu como um criminoso, com verdadeiros criminosos dos dois lados. Dois ladrões condenados à morte foram crucificados com Jesus. Enquanto outras pessoas blasfemavam e zombavam de Jesus, esses ladrões também o insultaram. Em algum momento, durante as seis horas em que Jesus ficou pendurado na cruz, a conversa dos ladrões mudou. Um continuou zombando de Jesus, mas o outro percebeu o erro destes comentários e o repreendeu. A crucificação em si já era uma tortura. Tira de couro ou cordas e pregos que eram usados para pendurar o condenado no madeiro como um animal indefeso. A vítima poderia sobreviver por dias sofrendo dores excruciantes. A morte normalmente ocorria por sufocação, pois a vítima pendurada por suas mãos ia perdendo a força para a inspirar. E quando a vítima demorava muito para morrer, quebravam suas pernas. A crucificação foi um método de execução extremamente agressivo, que ganhou notoriedade e se perpetuou na história por ter sido a maneira utilizada para executar Jesus Cristo. Este método era a prática relativamente comum em diversos países na Antiguidade e ceifou milhares de vidas. Com frequência, as crucificações eram utilizadas para passar uma mensagem, às vezes para que os crucificados servissem de exemplo, e em outros casos poderiam ser uma mera demonstração de poder. Porém, pode parecer estranho, mas a crucificação não era prática lá muito comum no Império Romano. No geral, essa forma de execução era utilizada em pessoas e situações específicas. Cidadãos romanos, por exemplo, quase nunca eram crucificados. A única exceção era se o sujeito cometesse alta traição contra o Império. Já para os escravos, a coisa era diferente. Eles poderiam ser crucificados por roubo ou por incitar rebeliões. A Bíblia não menciona o nome dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas no Evangelho de Nicodemos, uma obra apócrifa, produzida no período pós-apostólico, os dois malfeitores são identificados como Dimas e Gestas. Dimas é identificado como aquele que repreendeu o outro malfeitor por suas blasfêmias. Sabe-se também que os dois eram ladrões extremamente perigosos por conta de terem recebido como pena a morte de Cruz, que era destinada aos piores malfeitores da época. Na primavera do ano 33 d.C., a crucificação de três homens fora dos muros da cidade de Jerusalém mudou o curso da história do mundo. Os executores romanos martelaram os pregos através de seus pulsos e tornozelos e deixaram os três homens esperando a morte. Porém, mais de dois mil anos depois, o mundo ainda fala sobre o que aconteceu naquele dia. Gestas, o primeiro ladrão, morreu com o pecado em si e sobre si. Dimas, o segundo ladrão, morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. E Jesus morreu com culpa sobre ele, mas não era culpado. Naquele momento de medo, sofrimento e angústia, Gestas blasfemava de Jesus, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Naquele momento, Gestas representava o mundo que quer ser salvo sem reconhecer o julgamento. Certas pessoas vivem esta vida da forma que melhor lhe agrada. E mesmo sabendo que estão fazendo coisas erradas, Pedem que o Senhor Jesus retire-as do julgamento e deixas escapar. E ainda, querem que o Senhor Jesus as acompanhe em seus erros, Como fez gestas. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Infelizmente, vemos muitos cristãos fazendo coisas erradas para satisfazer outras pessoas. A missão do Senhor Jesus Cristo não era deixar o mundo escapar o julgamento Ou realizar sinais e milagres na presença da besta para obter sua aprovação. Ele veio para crucificar o mundo e levá-lo à morte, Para que todos que morressem com ele pudessem receber a vida. O ladrão Gestas estava pendurado na cruz E ele podia blasfemar tudo o que queria. Mas ele foi condenado à morte E os cravos da cruz seguraram firmemente sua presa. Da mesma forma, o mundo também é crucificado. O Espírito traz convicções sobre o julgamento que está por vir. Porque o príncipe deste mundo foi julgado. Essas convicções são espregos que uma pessoa ímpia nunca pode arrancar de seu coração. O mundo pode tentar, como o ladrão fez, salvar sua vida. Mas não terá sucesso. Vai perder isso. As pessoas não querem ir para o inferno. Mas também não querem abrir mão dos seus pecados de estimação. Assim como Gestas, muitos ainda pedem que Cristo as apoie em seus pecados. Não querem abrir mão da prostituição, dos vícios, das maldades que fazem nessa terra. No sofrimento de Jesus, vemos o amor de Deus por nós. E em sua morte vemos o pagamento pelos nossos erros. Em sua ressurreição, vemos a garantia de que Deus está completamente satisfeito com o preço que Jesus pagou naquela cruz por nós. No primeiro ladrão, vemos nossos primeiros desejos de odiar, brigar, rejeitar o amor de Deus. Obrigado, Deus, por tocares em nossos corações, pois desta maneira podemos ver-nos como o segundo ladrão, que caiu em si antes de ser tarde demais. Tudo isso foi por você e por mim. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa de nossas desobediências. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Seja um colaborador. Colabore com o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este canal, pois tem sido benção na vida de muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.